Oi pessoal, meu nome é Sarita e esse é o canal da Mucane Shop. Sejam todos bem-vindos. E hoje eu quero falar pra vocês sobre os benefícios de um banho de proteção. Vocês já pensaram sobre isso? Olha só, trouxe aqui pra vocês uma combinação que é esse banho, banho de proteção. Ele é sal grosso, cravo e anis estrelado. O que acontece? Ele é um banho de ervas com sal grosso. Então, o sal, ele entra aí numa categoria assim que ele é até um pouco confuso, tem muita informação, pode, não pode. Mas o que acontece? O sal grosso, ele é um anulador de energias negativas, energias que vêm assim pra você até de outras vidas. É uma coisa atemporal, não tem uma referência de tempo. Então, o sal grosso, ele limpa todo tipo de magia negativa, todo tipo de pensamento enviado, todo tipo de energia. O sal grosso, ele limpa e dissolve esses acúmulos energéticos do seu corpo. E o que que acontece? Ele combinado com o cravo e com o anis estrelado, ele vai proporcionar pra você um banho que vai te guarnecer, que vai te proteger energeticamente. Por quê? O anis estrelado, ele é uma planta que ele equilibra a sua energia e ele afasta todo tipo de agressividade, todo tipo de violência, intolerância, irritação, explosão. Então, o anis, ele vai deixar você equilibrado e vai te ajudar a usar mais a sua percepção espiritual, a sua intuição. E o cravo, ele também é um magnetizador e ele atrai coisas positivas pro que você tá querendo. Então, esse banho, ele é composto pra proteger o seu campo energético, pra proteger a sua vibração e atrair aquilo que é benéfico pra você, né? Então, até mesmo ajudando a você a se relacionar de uma maneira melhor com as pessoas que estão ao seu redor. E se você tá gostando desse vídeo, já vou aproveitar e deixar aqui na descrição. A gente tem uma lojinha e a gente tem esse banho lá disponível, né? Se você quiser fazer um banho de ervas aí na virada do ano, a gente tem outras opções. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva, deixe seu joinha e comenta aqui se você tá gostando desses vídeos. No caso desse banho, ele precisa ser feito a quente. Então, eu já mostrei aqui como que você prepara um banho a quente através de uma infusão. Só que esse aqui, ele precisa ser uma decocção. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o anis e o cravo, só essa parte aqui. E aí, você vai colocar numa panela com dois litros de água e vai cozinhar isso durante uns cinco, dez minutos. De cinco a dez minutos. Aí, ferveu, 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 você desliga. Passou esse tempo, você desliga. E aí, você deixa descansando. E aí, então, você coloca o sal grosso, abafa e deixa ali descansando uns vinte minutinhos. Você coa esses resíduos, né? Do anis e do cravo e leva pro seu banho somente a parte líquida, tá? Então, você primeiro faz o seu banho de higiene e depois você joga esse banho em todo o seu corpo, né? Então, o que acontece? Tem muita gente que fala, ah, não pode jogar o sal grosso ou a planta tal. Não pode molhar a cabeça, o pescoço pra baixo. Assim, gente, resumindo. Se a gente não pudesse tomar banho de sal grosso, ninguém entrava no mar, né? Ninguém ia na praia. Então, eu acho que é a critério de cada um, assim, se você tem uma tradição, um pai de santo, uma linha afro aí, e aí, ali, dentro daquele contexto, fala que não é pra tomar, então você segue aquele contexto. Acontece que nós estamos aqui falando de magia natural, de xamanismo, de práticas espirituais, e a gente não tá vinculado necessariamente a nenhuma tradição. Então, é só pra vocês terem ideia da variedade de banhos que vocês podem estar preparando. De toda maneira, espero que eu tenha ajudado um pouquinho você falando um pouquinho desse banho de proteção e espero que você se inscreva aqui no nosso canal e vejo você nos próximos vídeos, tá bom, gente? Gratidão! Tchau, tchau! Tchau! Tchau!